Sejam todos bem-vindos, divirtam-se, divirtam-se Já é madrugada de segunda-feira Tô tirando o olhar a semana inteira E sem essa de voltar pro lar Sem ter hora certa pra enxergar Dá mais uma saideira Minha namorada tá de mal comigo Pra só bater Nosso relacionamento corre até perigo Cadê a baguaceira que eu mandei descer? Você vai só fazer o favor de me trazer Vou ficar na pagodeira Por favor, a mão não vai se zangar Pode até chegar a brigar comigo Sem a noite eu já falei que não dá Meu amor sem teu amor não vivo Por favor, a mão não vai se zangar Pode até chegar a brigar comigo Sem a noite eu já falei que não dá Meu amor sem teu amor não vivo Fica sim, fica a mão Fica sim, fica a mão Vê se deixa disso É meu céu, é teu chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bate na palma da mão Já é madrugada de segunda-feira Tô tirando o olhar a semana inteira E sem essa de voltar por lá Sem que a hora certa vai chegar Dá mais uma saideira Minha namorada tá de mal comigo Pra chachadeira Se relacionamento corre até perigo Cadê a bagaceira que eu mandei descer Você vai só fazer o favor de me trazer Vou ficar na bagoteira Vamos, gente Por favor, amor, não vá se trancar Sem a noite eu já falei que não dá Meu amor, sem teu amor não vivo Por favor, amor, não vá se trancar Pode até chegar a brigar comigo Sem a noite eu já falei que não dá Meu amor, sem teu amor não vivo Fica, sim, fica Vê se deixa disso É meu céu, é meu chão És o meu abrigo Fica, sim, fica Vê se deixa disso, mulher Meu céu, é meu chão És o meu abrigo Vamos, que vamos, que vamos, vamos Se embora, meu povo, se embora, meu povo Sous-titrage Société Radio-Canada